O árbitragem está por ali, está olhando, observando tudo, tudo, tudo que tem direito. Ah, pinta o árbitro, a bola rolou, começou o primeiro tempo. Olha ali o contra-ataco, olha o Santa Cruz, chegou para fazer o primeiro, o Thaylorve! E gol do Santa, do Santa Cruz Futsal, aberto o placar, Denis, recebendo jogada do lado, o canhoto não foi, fominha. Ali o jogador da equipe do Santa Cruz e o Denis estava esperto, estava ligado no lance. Que passe do Cauã, passe lindo do Cauã, para o Denis, era ele o goleiro e a bola foi tocada para dentro do gol. Já cobrado, bola por dentro, olha o gol, Thaylorve! Gol! Do Santa Cruz Futsal, Lopes! Mais uma vez, cobrou, isso é o dia que eu tenho, bola por dentro, Lopes, Lopes! Para fazer mais um, mais um gol, é para a equipe ali do Santa Cruz. Olha ali o Casablanca tentando responder, Rael. O goleiro pegou, voltou para o Rael, bateu em cima da zaga, voltou para o Rael, Thaylorve! Gol! Do Casablanca, Rael de novo, para fazer o primeiro do Casablanca. Rael, desconta no placar na jogada, 1, 2. Olha a bola cruzada do Luiz! Era o Rael, cara, o goleiro estava ali, Juan, para fazer a grande defesa. João! Bola fica ali com o Luiz. Vem trabalhar na jogada aqui do lado de Canhoto, o Gabriel passou de viagem pela marcação. Olha ali, jogada cruzada, caiu! Penalte! E cartão amarelo para o Thiago, vamos ver. O rapaz, miserável, meu amigo. Olha lá, olha lá, rapaz do céu, pênalti claríssimo. E o Thiago tentou esboçar uma reação e não deu certo. Amarelo para o Thiago, pênalti para a equipe do Casablanca. É o Rael na cobrança. É o Rael que está ali, o Juan no gol. Rael, partiu, bateu! Thaylorve! Gol! Rael! Com dedicação, com beijo para a galera que está na arquibancada. Olha, mais uma vez. E a equipe do Casablanca empata o jogo! Olha ali o gol do Casablanca, chegado! Gol! Luan, para virar o jogo! Para o Casablanca virar... Bem na jogada, Rael. Faltando um e meio, olha a bola do Casablanca para matar o jogo! Thaylorve! Davi! Gol! Davi! Livre, leve, solto, dobradinha. Davi, Davi, Davi! Passe, Daniel! Que passe do Rael! E o Davi chegou na... 10 segundos! Vem de novo a equipe do Casablanca tentando alguma jogada. Olha o Davi! Olhou para o Renoagio! E tentou, engatilhou! Pegou na zaga e terminou! Fim de jogo! Que jogada do Davi, cara! Olha lá! Olha esse moço! Ele olhou para o cronômetro, foi para cima e o zagueirão tirou em cima. Fim de papo! Fim de jogo! 4 para o Casablanca, 2 para a equipe do Santa Cruz. Fui de cima...